Um lugar de entrega. A maioria de mulheres mães que deixou de lado a própria vida, as próprias vontades, para cuidar, zelar, dar de si pelo outro. Pelo filho que veio ao mundo para ensinar mais sobre o real sentido do amor. Por cima desse chão, pés calejados de histórias, tristes, felizes, de lutas, um lugar de renascer. O lugar é o Corai, centro de reabilitação ao encefalopata que funciona no setor Bueno e atende pelo menos 350 famílias. Nesta quinta-feira, um dia de alegria. Eles receberam duas toneladas de alimentos arrecadados na campanha Natal para Todos da Record TV Goiás. É uma obra que já existe há mais de 40 anos e ela só existe por doações, por pessoas que entenderam nosso objetivo e que nos ajudam até hoje. A Record é uma delas e nós somos muito gratos por isso e esses alimentos vão alimentar muitas pessoas. Esses alimentos não vão servir apenas para a alimentação dos pacientes e alunos aqui do Corai. Vão virar também cestas de alimentos que serão doadas às famílias das crianças que tratam aqui. É fazendo valer o tema da nossa campanha que você pode fazer o melhor Natal do mundo na vida de alguém. Nós optamos primeiro para aquelas pessoas mais necessitadas, nós fazemos a cesta, distribuímos. E o Corai, ele não faz essa assistência só nesse período. Nós temos um serviço social que acompanha as famílias e no decorrer do ano a gente tem sempre uma reserva em alimento para continuar garantindo a essas pessoas carentes o alimento, o pão de cada dia. E nada disso seria possível se não fosse a união de parceiros que se empenharam em toda a campanha para arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos. Atacadão do bebê, Óticas Vida, Goiás Escola de Vigilantes, Redes Marte, Unimed, Polo Imóveis e Atalaia. Gratidão é o sentimento que define por parte dos parceiros, da direção, funcionários do Corai e principalmente para os que recebem um trabalho feito com tanto amor, os pacientes. Essa campanha foi muito bem-vinda porque ajuda muito a instituição, ajuda nossas crianças, inclusive meu filho, que é uma criança que está nessa instituição há 23 anos. Já que alguns não conseguem falar, aquele obrigado sai mesmo sem as palavras. Tchau, tchau, beijo, beijo.